Falamos um monte de vez. Estou lá falando mais que a boca com os alunos, né? O professor tem incontinência verbal, né? Vai falando, conversando, os alunos gostam de conversar. Aí comecei a aula, 40 minutos de aula. A hora que eu olho ali em cima, eu acabo dando negócio gravando. Eu falei, nossa, senhora. E é procedimento aqui na instituição do trabalho. Toda aula tem que ser gravada desde o começo. Nossa, senhora. Pois é. Aí, porque a gente se disponibiliza depois, né? Às vezes o aluno se ausenta. E tem as questões burocráticas também, né? Porque o aluno é um aluno do presencial, na verdade, né? E, às vezes, alguns alunos nossos, às vezes, não têm condições de assistir online naquele horário, por algum motivo. A gente é obrigado a disponibilizar a gravação para eles, né? Mas também economiza o tempo, né? Economiza muito. Sim, sim. Flexibiliza mais também, né? É verdade. Então, não teve muito... A gente descobriu, com a chegada da pandemia, principalmente, 67% dos alunos não tinham computador em casa. Era só smartphone. Não tinha computador. E a gente programou tudo para ser, na medida possível, no computador, né? Eles não tinham só o smartphone mesmo. Aí, depois, foram se adaptando, né? Alguns compraram, pegaram emprestado, tudo. Então, foi indo. É, realmente. Isso foi tanto no lugar, viu? Foi assim. É verdade. Aí, também, né? É, pegou a gente de surpresa aqui. A gente teve que evoluir 10, 15 anos, viu? 10, prof. Verdade. Puxamos, né? Assim, né? Foi dela bate. Foi demais. Verdade. Eita, nós, viu? Na sala de aula, os meninos usavam o telefone toda hora, né? E a gente pedia para guardar. E hoje, a gente pede para levar para a sala. Para pegar. Até que, enfim, teve mobilidade. É, diferente. Verdade. Boa, assim, que no frigir dos ovos está ajudando, né? Ele está economizando, está em alguns aspectos, né? É claro que tudo tem suas duas faces, né? Parte boa, parte boa. Mas, né? É fogo. O que a gente pede hoje em dia, né? Estou falando em todos os âmbitos aí, que a gente tenha saúde, que tudo isso acabe logo e a gente chegue lá no final, que eu não sei onde é o final ainda, né? Que a gente está tentando ver ainda, né? A luzinha lá no final do túnel, né? Mas que a gente saia com saúde de tudo isso, né? Que não é fácil, não. Ai, ai. Bom, gente, vamos se acomodando. Boa noite a todos. Quem chegou agora, se acomodem aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Depois a gente vai... Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade para ligar a câmera, para desligar a câmera. Quem não tem câmera pode ficar desligado também. Quem quiser ligar também, pode ligar também. A gente gosta também de gente, que a gente estava conversando aqui, né? Muito bom ver as pessoas, muito legal. Eu tenho conhecido... Eu tenho conhecido tanta gente, tanto professor. Eu gosto de ligar a câmera, porque eu lembro de uma professora que me dizia que não é bicho, não é lembrado. Verdade, isso é verdade. Errada ela não está, não. Verdade. Já é antiga essa frase, né? E é verdade. É isso aí. Vamos lá, vão chegando aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Professor, nós vamos ter acesso a essa oficina por quanto tempo? Vocês, como vocês são a minha primeira turma aqui de oficina, eu não pensei em final nenhum, não, para vocês, tá? Então, vai ficar à disposição aí. Pelo menos 2021 inteiro, tá? Se bem que está passando tão rápido, né? Daqui a pouco acaba 2021. Mas, no mínimo um ano, vai. Ele está em agosto de 2021. Agosto de 2022. E vocês podem fazer o download também, pode usar o conteúdo. Está aí para vocês mesmo, tá? Então, deixa eu colocar aqui de novo o link do material. Está aí, ó. Eita, apresentam, hein? Já é de Papai Noel, hein, professor? Nada. Eu vou achar uma cara só hoje. Ai, ai, gente. Mas, quando eu produzo os conteúdos, eu gosto de fazer a coisa completa, né? Por mais que, às vezes, tenha algum errinho de português, os professores de português e literatura vão me perdoando aí, né? Se vocês encontrarem algum errinho de português, erro de concordância. Mas, às vezes, às três horas da manhã, que a hora que a gente está produzindo, ou duas horas da manhã, às vezes, parece que está tudo certo, sabe? E só vai aparecer o erro aqui na frente de todo mundo. Esse é o problema. Desculpa, está... Estava no modo de microfone. Bom, vou esperar mais uns dois minutinhos, pessoal. Não dá para prorrogar muito também, porque... Eu coloquei uma hora e meia, porque uma hora... É muito complicado também, porque passa voando. Parece que o relógio quebra uma hora. Parece que passou cinco minutos. Então, eu estou colocando uma hora e meia, essas oficinas, né? Para dar tempo de a gente fazer... Mostrar para vocês um pouquinho do que é. Dar um momento para vocês poderem praticar. E depois fazer um fechamento, né? E tirar dúvidas também, claro, né? É importante ressaltar também, pessoal, que esse contato que a gente está tendo aqui, ele não acaba hoje, tá? Então, mesmo que depois que acabar essa oficina, tenha o grupo ali do WhatsApp também, para vocês interagirem ali. Até compartilhar a experiência de vocês, tá? Então, a gente está sempre ali. Eu estou no WhatsApp aí também. Não é difícil de me achar, não. Então, vamos manter no contato, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no WhatsApp perdido. A professora... Deixa eu ver se já está aqui na sala. Nilce. A professora Nilce conseguiu entrar? Ah, tá. Tudo bom, professora? Eu vi aqui agora só uma mensagem. Eu consegui, professor. Consegui. Ih, deu certo. É porque eu tinha posto o Hotmail. E aí, quando eu acessou, eu dei os dois e-mails gui-meios, os dois e-mails. Aí eu... Ah, meu Deus, eu vou já tentar trocar aqui. Mas deu certo. Ah, então tá bom. É até importante ressaltar, eu vou pegar esse comentário da professora Nilce, pessoal. Geralmente, como a gente vai tratar, às vezes, de tecnologia Google, eu acho que gera menos complicação se vocês tiverem um Gmail, tá? Nem que vocês criam só para participar aqui das oficinas, tá? E aí, quando eu mandar o convite do Agenda para vocês, que geralmente eu mando pela Agenda, vocês apertam sim no convite, ou então yes lá no convite. Por que que ele faz? Você aceitando o convite, ele não vai ficar pedindo autorização aqui na sala, você já entra direto, tá? Pelo menos assim. Teoricamente, é para acontecer isso, tá? Você aceitando o convite, você tem que entrar direto, não tem que pedir autorização, tá? Igual alguns aqui, já estão entrando direto, sem pedir autorização nenhuma, tá bom? Bom, é... Olá, professor Alisson, tudo bem? Professor Almir, agora que eu estou vendo aí, os homens da turma, o professor Antônio chegou aqui rapidinho também, né? Porque a gente é minoria, né, gente? Estava olhando lá no Instagram, tem um gráfico que mostra gênero, né? Estava lá, 79% mulher e 21% homem. A maioria, a maioria é mulher mesmo. É porque, assim, professora, né? Sempre característico já, né? É gente que é teimoso, né, para o senhor Antônio, para o senhor Almir, né? A gente está aqui de... Estranho no ninho, né? Ai, ai, gente. Seu microfone está no mudo, professor Antônio. É cultural, né? Depois vocês chegaram. Pois é, pois é. Professor Antônio, o seu microfone está no mudo, professor Antônio. Estava no mudo, né? Ah, é, realmente. Eu estava falando que, quando eu comecei a fazer curso de licenciatura, só tinha eu mesmo de homem, o resto era tudo mulher. Verdade, verdade. Pedagogia também, né? Pedagogia tem um, dois, né? É, realmente. E muito, magistério também. O antigo magistério, né? Eu lembro que tinha magistério na escola onde eu estudava, ensino fundamental, era o famoso Cefã, né? Que tinha antigamente. E aí, nossa, tinha dois. Na verdade, só tinha mulher, é verdade. Era a turma da minha prima, a Roberta. Ela fez magistério na época. Só tinha mulher, só, a sala delas. É, então a gente deve agradecer as mulheres que trouxeram educação até a gente. Graças a Deus. Eu não espero tudo. Eu sou muito a favor do empoderamento da mulher, e sou suspeito pra falar. Nem vou ficar falando aqui, senão o pessoal vai... Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, vamos começando a conversar, né? Porque, como eu disse, não dá pra prorrogar muito, né? Porque, daqui a pouco, acaba. Vai passar muito rápido, né? Então, eu vou pedir pra vocês uma gentileza, gente. Assim, enquanto eu tiver... Até porque, assim, tem muitas pessoas... Tiveram aí 74 pessoas matriculadas. Então, é gente pra caramba, né? Graças a Deus. Pessoas que estão buscando melhorar, isso é ótimo. Eu acho isso maravilhoso, né? E, até pra gente poder se organizar aqui dentro da sala, eu vou pedir pra vocês deixarem o microfone no mudo, tá? Por gentileza. E usar o máximo possível utilizar o chat. Porque aí, depois de alguma explicação, eu vou lá no chat e leio a mensagem que tá ali, né? E explico. Às vezes, é até a dúvida de outro também, que esteja na sala. E é legal porque a gente vai deixando registrado. Porque depois que eu interromper a gravação aqui também, o Meet, ele gera um relatório, né? Como se fosse um Google Docs, né? Um documento. Com todos os comentários que tiveram também, e as perguntas ficam registradas ali. É legal pra poder recuperar. Até pra tirar dúvidas, as pessoas que forem assistir a gravação também, conseguem recuperar essas perguntas. Tá bom? Então, eu pedi isso pra vocês, ok? É claro, né? Que se for uma coisa assim que tiver acontecendo, vocês podem ligar o microfone. Às vezes, eu não tô compartilhando a tela, por exemplo. Professor, ó, você não tá compartilhando a tela. Quem nunca, né? Ou então, o microfone tá desligado. Essas coisas, vocês podem ficar à vontade. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu vou colocar aqui o... Aqui tá o link do nosso material, tá? Que já instala no Google Classroom também, tá? Então, acessem aí, fiquem à vontade, tá? E eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Vamos lá, iniciar a nossa conversa aqui. Deixa eu pegar aqui. Sim, professora Giane, vai ter a gravação, tá? Tudo certinho. Inclusive, já está sendo gravado. Já comecei a gravar há um tempinho atrás aí. Pra que vocês... E aí, terminando aqui, terminou de renderizar, eu já jogo lá dentro do Classroom pra vocês. Tá bom? Professor Júnior? Oi? Esse material que o senhor mandou aqui, a gente tem que acessar, ele pede uma... Ele pede uma solicitação. Ah, é? Ah, tá. Ele pede uma solicitação no drive. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mudar aqui a autorização. O avião também percebeu isso aí. Tá. Deixa eu mudar aqui a autorização. É que, geralmente, ele... Compartilhar. Já estou mudando aqui. Ele está restrito aqui, ó. Qualquer pessoa com o link. Leitor. Copiar. Concluído. Tá aqui, ó. É esse aqui, tá, pessoal? Agora vocês vão conseguir acessar aí. Eu só estou colocando aqui, mas já está no Classroom também, tá, pessoal? Esse mesmo material eu peguei de lá só pra facilitar. Eu peguei de lá e coloquei aqui pra vocês. Pra ficar mais prático aí pra vocês, tá? Mas ele está aqui no Classroom também, tá? Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. Vou pedir pra vocês deixarem o microfone no mudo, por gentileza, tá? Porque senão fica fazendo eco aqui dentro da sala. Vamos lá. Olha só. Aqui, pessoal, esse daqui é o nosso Google Classroom, tá? É aqui onde nós vamos colocar todas as nossas... Os nossos materiais, as gravações, eles vão estar todos aqui, tá? Aqui que nós temos, só pra vocês terem uma ideia, Deixa eu até colocar aqui o link do Google Classroom. Às vezes vocês não pegaram também. Vou copiar aqui, vou colocar aqui no chat também. Classroom. Ó, tá aqui o link, tá? Pra vocês acessarem, acessem lá, tá? Então nós temos aqui a aba de atividades, ó. Aqui dentro nós temos a sala virtual da oficina. Sempre vai estar com essa configuração, tá? Que é esse Meet que a gente está aqui agora, nesse exato momento, tá? Então, por exemplo, se você tiver perdido, falar, ai meu Deus, onde vai ser a oficina? Tá aqui, ó. É só você clicar aqui, você vai entrar nessa sala de Meet onde a gente está, tá? O que nós temos aqui pra baixo? Ó, materiais da oficina, tá? A gravação, eu vou deixar a gravação aqui, assim que ela terminar, eu vou pendurá-la aqui pra vocês, tá? O material da oficina, né? Que é o PDF que eu acabei de colocar aí pra vocês, ele tá aqui também, ó. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir, tá? E eu tenho aqui mais dois materiais, que é a parte de teoria da rotação por estações, tá? Tá aqui também, ó. Um material complementar. Junto com a estrutura do Classroom, pra vocês poderem colocar dentro do Classroom de vocês, tá? E nós temos aqui também o material 3, né? Que é a estrutura que a gente utiliza pra poder montar o Classroom com... Pra aplicar a rotação por estações, tá? Então, nós temos aqui todos esses materiais que já estão à disposição de vocês aí, tá bom? Então, mesmo que não dê tempo de pegar agora, pessoal, não tem problema, tá? Vai estar aqui disponível. Vou estar falando com a outra professora. Aqui vai ficar no mínimo um ano pra vocês poderem virem aqui, consumir esse conteúdo, tá bom? Não tenho pressa, ok? Aqui pra baixo é a configuração da rotação por estações que a gente vai montar junto, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como é que monta isso, ok? Bom, mas vamos lá. Tá, vou colocar aqui a minha apresentação, pra vocês verem aqui. Tela cheia, tá? À medida que o pessoal forem chegando, o pessoal vai pedir uma ajuda pra vocês. Às vezes o pessoal fala, ah, cadê o material, tal, não sei o quê. Pra quem já está aqui na sala, se puderem copiar e colar no chat, tá? Aí vocês me ajudam, tá? Ah, onde que é o link do Classroom? Então, já tá aqui também. Onde que é o link, sei lá, do grupo do WhatsApp, por exemplo? Então, eu pediria pra vocês colocarem aqui. Assim vocês vão me ajudando a mediar aí toda a galera, tá bom? Obrigado, viu? Bom, pessoal, essa é a nossa primeira oficina, né? Com relação a metodologias e tecnologias educacionais. E esse conteúdo aqui, pessoal, foi definido com a ajuda de vocês mesmos, tá? Então, a grande maioria, eu passei um forms lá no grupo do canal, na verdade, né? E o pessoal votou lá, colocou o que queria ver e apareceu muito, né? Metodologias ativas de aprendizagem e rotação por estações. Então, baseado nessa pesquisa que eu fiz com vocês, a gente definiu esse tema dessa semana. O da semana que vem também já está definido, que eu vou falar no final aqui da nossa conversa, tá bom? Devo fazer um suspensezinho aí, tá bom? Na sexta-feira que vem já tem um outro tema que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá. Rotação por estações. O que vem a ser isso, né? Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado pela presença de todos, tá? Aqui é a nossa agenda de temas, né? Que a gente vai ter passado aqui durante a nossa conversa. Agradecer a todos vocês por ter disponibilizado esse tempo pra estar aqui, né? Essa uma hora e meia aí pra gente conversar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar as nossas práticas em sala de aula, tá? E vamos lá, pessoal. Pra quem não me conhece ainda, né? O meu nome é Júlio Cesar Passos, né? Sou mestre especialista em metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias educacionais. Tenho essas certificações voltadas pro Google, né? Adobe e também o Classcraft, tá? Sou líder de um grupo de educadores aqui da cidade de Iatuba, no interior de São Paulo. E estou aqui pra ajudar vocês a melhorar a prática de sala de aula. Então, eu sou eterno aprendiz também, pessoal. Estou aprendendo também muita coisa. Então, não sei tudo também. Ainda bem, né? Porque a gente não sabe tudo. A gente tem que estar sempre aprendendo. O professor sabe disso, tá? E aqui está minha rede social, pessoal. Aí no material, aqui está o meu Instagram, tá? E aí eu até pediria pra vocês. Printem essa tela aqui. Printem as telas durante a nossa conversa. Vai me marcando lá no Instagram pra gente poder realmente contagiar os outros professores pra estarem aqui com a gente cada vez mais, tá bom? Então, pode me marcar lá no Instagram, tá? É arroba prof.juliopassos. Vai printando tela. Vai me colocando no stories lá. A gente vai compartilhando conhecimento adoidado aí com o pessoal, tá bom? Aqui é a nossa sala de aula, que eu já falei pra vocês, tá? Pra vocês acessarem. Uma coisa que muito me pergunto aqui, um bônus pra vocês, tá, pessoal? Ah, professor, como é que você faz pra deixar a sua sala de aula, por exemplo, com esses bonequinhos aqui, ó, tá vendo? Esses emojis aqui, ó, tá vendo? Esses desenhinhos. O que é isso que você usa, professor? Isso daqui, pessoal, é uma extensão, na verdade, que a gente instala no Google Chrome, que chama Joy Pixels, tá? Pra você instalar isso daqui, o que você vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Pra que vocês possam ver. Você vai entrar no Chrome Web Store, tá? Por mais que seja um pouquinho rápido agora, pessoal, mas o link já está aí no material de vocês. Só vocês clicarem e aí vocês vão entrar nessa tela aqui, ó. Tá? No Chrome Web Store você tem aqui, ó, emoji, keyboard, Joy Pixels, tá? Aí você vai clicar. O meu já tá instalado, tá? Não vou conseguir mostrar a instalação pra vocês. Mas é só vocês clicarem aqui, ó, adicionar no Chrome, tá? Ele vai fazer o download, coisa rápida. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso agora, também pode fazer. Sem problema nenhum, tá? E aí ele vai ficar instalado aqui, ó. Aqui em cima tem uma bolinha verde, tá vendo? No canto superior direito da tela aqui, ó. E aí a hora que você clica, ó, ele vai abrir uma janelinha com todos os emojis pra você. Tá? Aí não vai estar aparecendo pra vocês que eu não compartilho a tela toda, tá? Mas abre uma janelinha com os emojis, tá? E aí é só você clicar e aí você... Obrigado, Alisson. Obrigado, professor. Muito bem. Eu já te disse que eu te amo hoje. Muito obrigado. Ó, o professor já colocou aí o link, tá? É só clicar e ele vai fazer o download pra você. Aí o que você consegue fazer? Você consegue, olha, no momento que você tá montando os tópicos lá dentro do Classroom, ou então qualquer outra ferramenta, tá, pessoal? Você consegue, vou clicar aqui pra vocês verem, ó, aqui num tópico, só pra vocês terem ideia, ó. Vou clicar aqui em renomear. Olha só, você consegue adicionar esses emojis, tá vendo? Que eles ficam aqui, ó. Você consegue colocar do lado das palavras, tá vendo? E aí a hora que você posta, ele fica assim, ó. Fica bem... É claro, né? Fica muito mais agradável pro aluno. O aluno, quando ele entra, ele já sabe que até a sua sala de aula, na verdade, ele fala, nossa, que legal, professor, a sala de aula do professor é diferente. Então é muito legal, viu? É bacana. Ah, legal, professora Vânia. Eu não sabia, ó. Clicando com o botão direito, você consegue colocar os emojis também. Olha, isso eu não sabia. Aprendi agora. Muito bom, professora. Então, legal. Boa prática aí também, gente. Muito legal. Olha lá, tá vendo? A professora Daniela falando que eles amam, né? É bacana. Fica muito melhor do que ficar só aquele preto e branco, né? Então laranja e branco. Então humaniza mais. Fica mais interativo, tá bom? Então aí é dica bônus aí pra gente, pra nossa oficina de hoje, tá, gente? Vamos lá. Seguindo aqui. Deixa eu carregar aqui. Vamos lá. Vamos falar de o que é rotação por estações, pessoal. O que vem a ser esse bicho de sete cabeças. Nossa, meu Deus. Nada mais é, pessoal, que uma metodologia ativa de aprendizagem, tá? Que está presente nessa obra aí da professora Lília Bassink, tá? Que fala de ensino híbrido. E essa metodologia, ela é muito boa também, né? Ela é excelente pro ensino, pra esse tipo de ensino, ensino híbrido, tá? Ah, professor, mas eu tô dando aula só online. Não vou poder aplicar? Ah, tô dando aula somente no presencial. Não vou poder aplicar? Nada disso, pessoal. Vocês podem aplicar normalmente, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns modelos que você pode aplicar tranquilamente, tá? É só você ter a criatividade e realmente planejar a aplicação que vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então, rotação por estações, pessoal, é uma metodologia de aprendizagem que os estudantes vão revezar atividades dentro de um horário fixo, um tempo fixo dentro dessas atividades, tá? Então, as tarefas podem envolver discussões em grupos, atividades escritas, leituras, produção de alguma redação, responder algum questionário, enfim, tá? E os alunos, o que eles vão fazer? Você vai dividir esses alunos em grupos e você vai dividir a sala física ou virtual em estações, tá? E cada uma dessas estações vai ter um tipo de atividade ou conteúdo pro aluno poder fazer, tá? Legal, Flávio. Olha que legal. A professora Flávia também, ó, utiliza também. Muito legal. Então, é uma... Simples assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns esquemas, alguns desenhos, que vai ficar melhor de entender, tá? Vamos lá, ó. A sala é dividida em grupos, tá? Você vai pegar e dividir a sua sala em grupos, pra que você possa ministrar aqui esse conteúdo, essa metodologia, tá? É importante que você até sorteie os alunos, né? Quebre as panelinhas, isso é muito legal, porque isso também incomoda os alunos, mas é bom porque fica mais criativa, as criações ficam mais criativas, tá? Mas é importante que você divide a sua sala em grupos, tá? A sua sala física, por exemplo, tá? Ela vai ser dividida por ilhas. Aqui, eu fiz com essas mesinhas redondinhas. Eu peguei umas imagens do Google. Mas pode ser... Você pode juntar as carteiras, né? Você pode dividir a... Pegar a sua sala, dividir as carteiras e fazer quatro ilhas, né? Vamos dizer assim. Eu tô mostrando com quatro ilhas, pessoal, mas poderia ser com três, poderia ser com cinco, poderia ser com seis. Vai depender do número de alunos que você tem, tá? Então, vai depender aí do seu contexto. Então, você vai dividir, vai arranjar essas cadeiras aí fisicamente e vai chamar de estação um, dois, três, quatro, enfim. Você vai denominar esse conjunto aí, tá bom? E aí, o que você vai fazer depois? Para os alunos online, às vezes você tá aí no... Alguns alunos estão online, outros alunos estão no físico, tá? Então, para os alunos online, você pode disponibilizar um computador em cada estação, né? Para que esse computador seja de ponto, de ancoragem, vamos dizer assim, dos alunos que estão em casa. Porque você pode fazer grupos mistos, né? De alunos que estão no presencial e alunos que estão no online, tá? Dá para fazer isso. E aí, esses computadores, eles podem ficar nas ilhas, tá? É uma ideia, né? E aí, os alunos, fisicamente, eles vão rotacionar nessas ilhas, tá? E os virtuais também. Eles vão entrar nessas salas de MIT, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que criam essas salas de MIT, tá? Para poder acompanhar esse grupo que está no presencial, tá? É uma ideia, tá, pessoal? Para o ensino híbrido aí, tá? Bom, e aí, depois disso... Ah, uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Os alunos podem utilizar o smartphone também, tá? Não tem problema nenhum. Às vezes, os alunos que estão ali no presencial têm o smartphone. Então, na falta de um computador, um aluno do grupo pode usar o smartphone como ponto de conexão desse aluno que está em casa, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão iniciar a aula informando como será a dinâmica, tá? Vocês vão falar para os alunos... Pessoal, aqui, ó, tem quatro estações, está dividido, tá? Vocês vão ser divididos em grupos agora, tá? E aí, vocês vão passar em cada uma dessas estações, tá? Deixa eu ver aqui. É importante, pessoal, determinar um tempo e atividade de cada uma dessas estações. Ah, professor, qual que é o tempo ideal? Qual que é o conteúdo ideal? Vocês vão definir, tá? É dentro do contexto de vocês, tá? Não dá para falar assim, ó, tem que ser um vídeo. Não. Às vezes é um vídeo, às vezes é um texto, às vezes é um questionário, às vezes é um podcast. Vocês vão definir. E o tempo também. Porque isso também é impactado pelo tamanho da turma também, tá? Então, vocês precisam analisar isso, tá? A professora Giane falou assim, eu comecei a usar rotação em minhas aulas remotas, ainda meio improvisado, e melhoraram considerar mais as interações entre os alunos e comigo. Então, o que é legal da rotação para as estações, uma que você vai colocar de ponta cabeça a sua sala de aula. Isso já vai mexer com os alunos, já vai dar aquela impactada. E vai ter trabalho em grupo. Então, os alunos vão interagir. É uma aula barulhenta, tá, pessoal? É uma aula barulhenta. Só para avisar, os vizinhos de sala vão ficar aí como é, vão bater na sua porta. Ela fala, o que está acontecendo aqui? Então, normal, tá? Mas é benéfico, tá? Então, é... Mas é legal, é muito bacana porque melhora a interação. Os alunos começam a se conectar mais. Melhora até com você, como a professora Giane falou, tá? Então, determinar o tempo e a atividade de cada uma dessas estações, tá? Dê o comando, tá? Para que os alunos rotacionem, tá? Para rotacionarem entre as estações. Então, você deu as instruções, determinou o tempo e aí você libera o pessoal para poder fazer a primeira estação. Então, o grupo 1, por exemplo, o grupo 1 vai ficar na estação 1, grupo 2 na 2, grupo 3 na 3 e o grupo 4 na 4. Aí você definiu, por exemplo, 20 minutos em cada estação. Então, cada grupo vai ficar 20 minutos em cada uma das estações. Terminou os 20 minutos, você fala, galera, bora, terminou, acabou, rotacionar. Aí eles rotacionam. Quem estava no 1, vai para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4 e assim por diante, tá? Termina quando todos estiverem passados em todas as estações, tá? Aí você vai, como eu disse, como dizendo aqui nesse último aí, ó, você vai realizar um fechamento da atividade. E aí você vai perguntar para os alunos, e aí, pessoal, como é que foi? Aí eles vão falar um monte, né? Falar, ah, professor, não deu tempo, lá na estação 3 a gente ficou devendo, não deu para entregar, foi pouco tempo. Ah, eu gostei da estação 2, porque lá tinha que produzir um texto. Ah, a estação 3 foi bacana para caramba, porque lá tinha um questionário, era o que eu tinha estudado. Ah, o vídeo da estação 1 foi legal. Ah, o texto, não entendi bem o texto da estação 3, por exemplo. Então, eles vão começar a falar, tá? É importante você coletar esse feedback deles, para você poder melhorar a próxima aplicação, tá? É muito importante que vocês façam isso, esse fechamento da atividade, tá? Pessoal, qual que é, assim, ah, professor, vai sair tudo 100% redondinho na primeira vez que eu vou aplicar? Nem sempre, pessoal. Eu não vou falar para você que vai ser uma catástrofe. Não, não vai, né? Mas é tentativa e erro. E para as próximas aplicações, você vai lapidando, né? Falar, bom, isso daqui, eu coloquei 20 minutos na estação, putz, não ficou bom. Então, tem que ser 30, por exemplo, ou tem que ser 15. Ah, 20, o pessoal ficou lá de braço cruzado. Então, dá 10, entendeu? É ajuste, pessoal. É tentativa e erro, tá? Então, é muito, exatamente, professor Anilson, é tipo o circuito de academia. Igualzinho, né? Você vai para cada uma das estações. Aí, o personal trainer, ele fala, né? Vamos lá, 10 minutos. Vamos lá, abdominal. Aí, você fica lá se matando lá. Terminou os 10 minutos? Vai para outra coisa. Vamos fazer flexão. E aí, sim, por diante, tá? E é bem legal porque é muito dinâmico. Ok, pessoal? Então, essa é a dinâmica, tá? Tanto presencial quanto virtual também, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, um fluxograma virtual, tá? As telinhas de Meet aí, ó, tá? Então, essa mesma telinha que a gente está aqui, dá para fazer isso no virtual também. Você vai ter uma estação, vamos chamar de estação zero, que é uma sala principal. Imagine que é essa sala que nós estamos aqui, tá? E que eu sou o professor e vocês são os alunos. Aí, aqui, eu vou dar as instruções para vocês, começar a conversar com vocês, falar como é que vai ser a dinâmica. Terminado, eu vou perguntar alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma. Então, vamos lá, pessoal. Então, ok. Saiam daqui da sala principal, tá? E vão lá para o grupo 1, vai para a estação 1, para o Meet 1, por exemplo. Uma sala de Meet 1. Grupo 2, vai para o Meet 2. Grupo 3, vai para o Meet 3 e assim por diante, tá? Aí, eles vão falar assim, professor, mas como que eu dou o comando para eles rotacionarem? O que eu dou de dica, pessoal? Fala para um integrante do grupo, um ou dois integrantes do grupo, ficar aqui na sala principal, tá? E aí, o que esse 1 vai ficar fazendo? Ele vai estar conectado lá e conectado aqui. Você vai dar o comando para rotacionar e esse 1 que estiver conectado aqui na sala principal, ele vai avisar o grupo lá na salinha, entendeu? Fala, ó, o professor falou que acabou o tempo. Bora, vamos embora daqui. Aí, eles saem lá do Meet 1 e vão para o Meet 2. Mesmo porque quando acabar o tempo também, vai o pessoal do grupo que vai entrar lá, vai acabar falando, ó, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Já acabou o tempo, então eles vão ter que sair ali da ilha, entendeu? Sair ali do grupo de, como é que fala, do grupo de Meet, tá? Então, é assim que é feito também. Você pode deixar também, eu já fiz isso também, até prefiro, eu prefiro, tá? Deixar 4 telas de Meet abertas, tá? Aqui. Mas o problema é que, assim, vira aquela bolsa de valores, né? Então, você vai ouvir as 4 estações. Mas não tem problema, eu não me sinto incomodado. É bom que você vê os alunos ali tudo interagindo. Eu vou ver depois, pessoal, se eu consigo os prints de tela do que eu fiz e vou mandar para vocês as telas, tá bom? Para vocês verem como é que ficam os alunos ali nas 4 estações, tá bom? Pode, professora Graciela, pode sim. Você pode entrar, você pode estar conectado nessas, todas essas salas aí, tá bom? Obrigado, professora Alisson, excelente. Então, o que acontece? Você pode se conectar lá, é o que eu faço, eu fico conectado nas 4, entendeu? E deixo as 4 telinhas, eu diminuo as telinhas assim e deixo uma do lado da outra assim. Mas o problema é que fica, se você não se incomodar com o barulho, eles não se escutam, tá? Entre as telas, entre as salinhas. Mas dá para você deixar aberto também, não tem problema, tá bom? Beleza? Vamos lá, pessoal, aí, ó, mesma sistemática lá. Então, na estação 1, eu posso ter um texto, pedir para eles conversarem e responder uma pergunta. Aí, na estação 2, eu posso ter um vídeo, aí eu peço para eles redigirem algum texto. Na estação 3, eu posso ter aí um artigo, um capítulo de livro, para eles poderem discutir e entregar para mim uma atividade. E na estação 4, eu posso ter um podcast. Eles podem criar um mapa mental, por exemplo, para mim e depois postarem lá, tá? E depois eles voltam para a estação 1, ok? Então, aqui também está a sistemática, bem parecido com o que eu mostrei ali para vocês, com as mesinhas. Só que aqui, como é virtual, né, no caso, então eles vão estar alocados dessa maneira, ok? Bom, e aí, vou demonstrar para vocês, pessoal, como você faz para poder aplicar a rotação por estações dentro do Google Classroom, tá? Vou mostrar aqui para vocês, passo a passo, como que vocês fazem isso, tá? Para isso, eu vou descompartilhar a minha tela aqui, tá? Eu vou mostrar, eu vou usar um Gmail, um e-mail gratuito, porque esse Gmail que eu estou mostrando aí para vocês, é a minha conta de Google Trainer, tá? E ela tem algumas coisas aí, mas eu quero mostrar para vocês como que vocês podem criar com uma conta gratuita, com um Gmail gratuito, tá? Professora Renata, dá para fazer com educação infantil? A professora Renata está perguntando. Dependendo do seu contexto, dá sim, professora. Você pode ter ali nas salinhas, né, algumas atividades, né, atividades infantis. Inclusive, estou até curioso, porque o meu público é de ensino superior, né, ensino técnico, então, estou até curioso para saber o que dá para fazer, pedir para as crianças fazerem um desenho com o Google Desenhos, fica a coisa mais fofa do mundo, como diria vocês, né? Então, mas dá sim, eu imagino que dê, né? E, claro, o aluno com a ajuda da família em casa, né, dependendo da faixa etária, precisa da ajuda dos familiares. Bom, estou compartilhando aí com vocês, pessoal, eu vou voltar aqui desde a tela de Google, tá? Para que vocês não estranhem aí. Então, eu vou abrir aqui o Google, tá? É importante, tá, pessoal? Um Gmail, tem um Gmail, um Gmail gratuito, qualquer Gmail que você tenha aí. E aí, o que você vai fazer? Você vai acessar o Google Classroom, tá? O Google Classroom, ele está aqui nesses nove pontinhos aqui, ao canto superior direito da tela, vai clicar aqui, e aí você vai vir aqui, ó, tá vendo? Classroom, ó. Vai abrir, e vai demorar um pouquinho para carregar. Aqui já vão estar, pessoal, todas as minhas salas que eu criei, tá? Mas eu vou criar uma do zero aqui com vocês, tá bom? Para você criar uma sala de aula nova, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, sinalzinho de mais aqui, ó, canto superior direito da tela, vai clicar aqui, vai clicar aqui. Você pode tanto participar de uma turma, ou pode criar uma turma, tá? Aqui eu vou criar uma turma do zero para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai pedir para usar o Google Sala de Aula, né, alguns termos aqui, é só você clicar aqui que leu, continuar. E aqui você vai dar um nome, tá? Eu sugiro que, como, se for uma atividade específica, por exemplo, você pode dar o próprio nome da metodologia. Então, por exemplo, rotação, são por estações com Google, por exemplo, tá? Ou então, em literatura, em matemática, biologia, geografia, pode trazer para o seu contexto, sem problema nenhum, tá bom? Sessão, assunto e sala, não precisa preencher se você não quiser, tá? Eu vou deixar em branco aqui para a gente poder ganhar tempo, tá? Vou clicar aqui em criar, ele vai criar a sala de aula para mim, tá? E aí, para facilitar, pessoal, o que eu fiz, tá? Eu criei, dentro lá do material, né, eu tenho um, deixa eu pegar aqui, rapidamente, eu criei aquele material que é a estrutura, né, o conteúdo da estrutura do Google Classroom, para que a gente possa ganhar tempo, né, para não ter que ficar digitando, né, e vocês ficarem vendo eu digitar, né, porque aí perde-se muito tempo. Eu vou pegar aqui o documento e vou mostrar para vocês que documento que é esse, tá? Vou abrir ele aqui, ó, numa nova aba, tá? Ah, é sério que você pediu autorização? Deixa eu só mudar aqui, gente. Pera aí. Deixa eu mudar a autorização aqui, inclusive, é até bom que ele deu esse problema aqui, porque aí vocês não têm problema de acesso. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, no ensaio não aconteceu isso, mas tudo bem, vamos lá. Então, vou colocar aqui, pronto. Olha só, aqui, pessoal, nesse documento está toda a estrutura, para que vocês ganhem tempo, tá? É uma estrutura sugerida, tá? Desculpa o meu cachorro aí, gente, desculpa. Gato passa aqui, então é complicado. Então, põe o nick para dentro, amor. Ai, ai, gente. Então, desculpa, gente. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui, pessoal? A estrutura, né, já montada para vocês, para que vocês não, até não percam tempo, né? Vocês têm aqui já os tópicos, né, só para você copiar e colar. E, claro, você pode e deve adaptar aí para a sua disciplina, tá? Aqui não está aparecendo, está com esse sinalzinho de interrogação aqui, é porque eu não tenho aqui, ele não, acabou não interpretando aqui os emojis, tá? Mas aqui estava tudo com emoji, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica com emoji. Mas o importante é a gente entender a sistemática aqui, para a gente poder criar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do Google Classroom, nós temos aqui a aba de atividades, tá? A gente vai clicar aqui, ó, atividades, tá? Aqui, nós temos esse botão, o botão do criar, tá? O criar, o que ele vai fazer? Você pode colocar aqui os tópicos, né? Na hora que você clica em criar, você pode colocar atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilizar uma postagem, então pegar numa sala de aula que você já tenha e reutilizar aqui, você pode fazer isso também. Mas o que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é o tema, tá? O tema é o antigo tópico, isso aqui foi atualizado há 15 dias, tá? Agora tem o nome de tema. Você vai clicar aqui, ele vai abrir aqui para você adicionar o nome do tema, tá? E aí, o que você vai fazer? Você simplesmente vai copiar daqui, ó, do seu... Deixa eu pegar aqui, ó, do material, olha só. Tema, né? Sala de aula, tema da estação zero, sala de aula principal. Essa sala de aula principal, pessoal, é essa sala que eu demonstrei para vocês, né? Onde você vai reunir os alunos a primeira vez para poder passar as instruções, tá? No online, tá? Você vai copiar aqui a estação zero, Então, é só você copiar o que está aqui, ó, tá? E vai trazer aqui para dentro do tema, tá? Você vai clicar aqui em adicionar. Pronto. Então, aqui, ó, já criou o tópico da estação zero, tá? E aí, o que você vai fazer aqui também? Você precisa criar o link do Google Meet, tá? Para você colocar aqui para os alunos poderem se conectar. Como que você cria esse link do Google Meet, tá? Você vai vir aqui, ó, dentro do Google Agenda. Você pode abrir por aqui, ó, canto superior direito. Tem aqui, ó, Google Agenda, tá? Você vai clicar aqui. Ele vai abrir. E aqui, dentro do Google Agenda, você vai criar o link desse Google Meet, tá? Por que dentro do Google Agenda? Porque o que acontece? Você consegue especificar um Google Meet específico para essa rotação por estações. Para essa estação, vamos dizer assim, tá? Você vai clicar aqui, ó, ou no botão criar, ou então aqui em qualquer parte da tabela, tá? Você clica aqui. Ele vai abrir aqui, ó, o título, tá? Aí você vai pegar, vai copiar daqui, ó. Então, estação, né, zero, né? Copia daqui e vai colocar aqui, ó, tá? E aí, para você gerar o link do Meet, como que você faz? Tá vendo aqui, adicionar videoconferência, ó, do Google Meet? É só você clicar nesse botão azul, ó. Clicou aqui, pronto, ó. Tá vendo o link aqui, ó? E o que é legal, ele comporta até 100 participantes, tá? Nessa, nessa, nessa conta de Gmail gratuita, tá? Você vai copiar esse link, tá? Dá um CTRL C aqui, ó. Copia esse link aqui do Meet, aqui embaixo, tá? E você clica aqui em salvar, ó. Clicou em salvar, pronto, ele já criou aqui. Com esse link, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, atividades, aqui dentro do seu Google Classroom, tá? Vai clicar aqui em criar, e a gente vai colocar aqui dentro como material. Ah, professor, mas material, o link, sim. Mas ele funciona como, vai funcionar como se fosse um ponto para os alunos poderem achar o seu link da sala principal, tá? Vou clicar aqui em material, ó. Para a gente não perder o link, né, a gente vai fazer o seguinte, ó, adicionar link aqui, ó. A gente vai colar o link do Meet aqui, ó. Pronto. Clica em adicionar link, ó. Olha só, ele já fica até com o símbolozinho, já, do Meet, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher todos esses dados aqui, ó. Que já está aqui também para vocês, ó, tá? Então, estação zero, vou copiar aqui, tá? Colocar aqui. Na descrição, é muito importante vocês capricharem na descrição aqui para que o aluno entenda onde ele está, né? Para ele poder se localizar, tá vendo? Olá, aluno, sejam bem-vindos à nossa sala principal de orientações. Então, é a estação zero, onde a gente vai receber as orientações do professor, tá? Tá aqui, tudo certinho. Aqui no tema, ó, aqui você não precisa mexer em nada, tá, pessoal? Tá? Deixar do jeito que está. Aqui no tema, você vai escolher a estação zero, tá? Clica aqui em estação zero, tá? E clica aqui em postar, ó. No momento que você clica em postar, olha só o que acontece. Você já tem aqui a sua estação, a sua sala principal, onde os alunos vão se conectar para poder receber suas orientações antes da dinâmica de rotação por estações. Ah, professor, como é que abre isso? Você vai clicar aqui, ó. Os alunos também vão fazer da mesma forma. Vai abrir a tela de MIT para vocês, igualzinho vocês geralmente fazem aí no ensino online, tá? E é só clicar aqui, ó, participar agora. Você já entra no MIT, tá? Simples assim. Tá bom, pessoal? Então, essa é a forma que a gente faz aqui na estação zero, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver se tem alguma... Ok. Deixa eu ver... Ok. Pessoal, beleza até aqui. Está indo muito rápido. Coloque aí no chat aí como é que está o entendimento da lógica da coisa. Podemos seguir para a estação 1. A gravação, professora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já vou responder isso para você agora, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos aqui, a gente faz ao vivo, tá? Vamos ver, ó. Essa aqui é a minha tela, de MIT, tá? Hum, aqui não está habilitado, tá vendo? Não dá para gravar. Essa conta de Gmail gratuita, na verdade, né? Mas se você tiver uma conta lá da instituição, vai estar habilitado aqui para gravar, tá bom? É uma pena, né? Mas, infelizmente, não tem a gravação aqui por enquanto, tá bom? Vamos lá. Ok, vamos seguir aqui agora. Vamos criar a estação 1, pessoal. A estação 0 já está aqui, a sala principal dos alunos... A gente vai passar as orientações oral. Agora vamos criar a estação 1. Vamos clicar aqui em criar novamente, tá? Vamos criar aqui o tema, tá? Tópico do tema. Então, olha lá, a estação 1. Então, vamos lá. Ok, vamos clicar aqui. Estação 1, aproximação... Eu estou chamando aqui, pessoal, de aproximação à temática, tá? Mas poderia ser qualquer nome que vocês quisessem criar. Sei lá, introdução ao conteúdo, por exemplo, tá? Percebam vocês que ele veio aqui para cima, tá vendo? Você pode clicar e arrastar aqui para baixo, ó. Tá vendo? Ele fica na sequência certinho, tá? Sem problema nenhum. Aí, o que ele vai pedir para criar aqui, ó? Então, a sala virtual vai pedir para criar uma sala virtual também, tá? Então, a gente vai ter que criar esse Meet da estação 1. Mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, no Google Agenda. O Google Agenda já está aberto aqui. Vou clicar aqui, ó, em qualquer lugar da agenda. E vou colocar aqui o mesmo nome, ó. Tá? Então, sala virtual, aproximação à temática. Clico aqui, ó, adicionar videoconferência do Meet. Igualzinho eu fiz lá na primeira vez, ó. Copio esse link aqui. Ctrl C. Dão salvar aqui, ó. Pronto. Já criou aqui também. Vou pegar esse link e vou adicionar como material também na minha estação 1, ó. Material. Vou clicar aqui, ó, adicionar link. Colo o link aqui. Adicionar. Pronto, ó. Aqui já é a estação 1. Aí, vamos identificar essa salinha aqui, né? Para o aluno não se perder. Então, ó, vou trouxer aqui. Vamos colocar aqui no título, ó. Sala virtual, aproximação à temática. A descrição é muito importante, ó lá. Bem-vindos à primeira estação, ó. Tá vendo? Orientação para os alunos, ó. Copio o texto aqui, né? Cola aqui, ó. Tá vendo? No momento que ele entrar aqui nesse material, ele vai saber que aqui é a primeira estação. Ele vai falar, putz, eu tô na primeira estação. Então, ok, estou no lugar certo, né? Porque aí eles não se pedem, né? Eles sabem que é a primeira estação. Embora esteja aqui também nomeada, né? Estação 1, ok? O tema. Vou colocar o tema aqui também, ó. Então, eu coloco a estação 1, ok? E clico aqui em postar, ó. Postando. Pronto. Já veio aqui, ó. Tá vendo? O link da sala virtual da estação 1, tá? Dentro do tópico estação 1. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a colocar materiais, tá? Vamos supor que nessa estação 1 aqui, eu quero que eles assistam um vídeo, por exemplo, tá? Ou então, leia um texto. Eu vou colocar aqui como exemplo o texto, tá? Então, aqui vai ser um texto. Vou copiar, ó. Texto de introdução à matemática aplicada, por exemplo, tá? Vou vir aqui na minha sala de aula. Vou clicar no botão criar. Vou clicar aqui em material. E vou clicar... Eu vou colocar aqui, ó. Texto de introdução à matemática aplicada, ok? Aqui na descrição, é muito importante colocar o que você quer que o aluno faça nessa estação, tá? É aqui, ó. Então, coloquei aqui a descrição. Vou copiar aqui pra vocês. Vou colar lá, ó. Descrição, ó. Olá, alunos. Nessa estação, vocês deverão ler o texto anexo para responder a pergunta. Bom trabalho. Então, deixa sempre comando pro aluno, porque às vezes, assim, gera confusão. Ah, eu só não sabia que era pra ler. Eu não sabia que era pra responder. Eu não sabia que era pra assistir. Então, deixe comandos, assim, que serão diretos pro aluno. Fala, ó. Nessa estação, vocês vão ter que ler. Ó, nessa estação, vocês vão ter que assistir. Vão ter que ouvir. Vão ter que responder, tá? E aí, o link aqui como... Link texto aqui, como exemplo, ó. Coloquei um link aqui. Vou copiar esse link. E vou colocar aqui, ó. Então, adicionar link aqui, ó. Nessa correntinha aqui embaixo. Eu clico aqui. E vou colocar, ó. Um link do texto aqui, tá? Link inválido. Ah, agora sim. Aqui. Adicionar link. Pronto, ó. O que é matemática, tá? A hora que ele entrar aqui nessa estação, ele vai clicar aqui, ó. E vai abrir o texto pra ele. E ele já vai conseguir ler com o grupo dele aqui, tá? Vou fechar aqui, tá? Fechou. O tema, aqui do lado, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Na estação 1. Isso daqui é da estação 1, né? Então, clico aqui, tá? E vou clicar em postar, tá? Aqui ele falou que não é possível anexar o livro, mas ele vai criar uma cópia. Não tem problema. Clica aqui em copiar, ó. Ele vai criar uma cópia desse texto pra colocar aqui na minha estação. Não tem problema, tá? Pronto. O texto já está aqui, ó. Tá vendo? Então, o que nós temos aqui já, ó? A sala virtual, que eu vou colocar aqui, ó. E o texto, tá? Agora, o que que está faltando? A gente já falou da parte teórica, né? Como eles vão se conectar e o que que eles vão ter que fazer. Eles vão ter que ler o texto. Só que a gente precisa colocar uma atividade dentro dessa estação. Toda estação, pessoal, precisa ter uma atividade, tá? Necessariamente. Pro aluno entregar, até pra você poder medir, avaliar o aluno, né? Então, é importante que você faça isso. Então, aqui como sugestão, olha só. Atividade 1, a pergunta, tá? Então, o que que eu coloquei aqui como sugestão? Que vocês podem colocar, ó. Resume poucas palavras o que é matemática aplicada e suas aplicações. Vou voltar aqui. Aqui dentro do criar, nós temos também, pessoal, pergunta. Olha só que bacana, tá? É a terceira opção aqui, ó. Vou clicar em pergunta. Vou colocar aqui, ó. Resume poucas palavras, né? E aí, você pode colocar aqui. Você pode até repetir aqui o comando, ó. Resume poucas palavras, né? O que é matemática aplicada. Deixa aqui a opção de resposta curta, tá? Nós temos duas opções. Você pode colocar múltipla escolha também. Mas nesse caso, eu quero saber se o aluno entendeu o mesmo que ele leu. Eu vou deixar uma resposta curta aqui, tá? Não precisa colocar nada aqui embaixo, mas vocês poderiam colocar um vídeo, poderia colocar um texto, colocar alguma coisa do drive. Fica a critério de vocês também, tá? E aqui, ó. Nós temos a pontuação. Vamos supor que aqui dentro dessa estação, eu vou dar uma pontuação para o aluno de três pontos. Essa estação vai valer três pontos, por exemplo, tá? Data de entrega. Muito importante. Você pode definir para o mesmo dia da aula, né? Fala assim, ó. Hoje é dia 26, por exemplo. O aluno, ele tem até as 23h59 para fazer essa atividade aqui. Tem que postar ainda hoje. Senão vai vir com atraso, posso descontar alguns pontos, tá? Coloca aqui o horário, ó. Até as 23h59. Ficou para o dia 23h, até as 23h59. Vou clicar fora. Já está definido aqui, ó. Tema. O mesmo tópico da estação 1, tá? Para colocar dentro da estação 1, ó. Ok? Você pode gerar até, é interessante, se você quiser gerar fórum, né? Aqui com os alunos, ó. Vocês podem colocar eles para responder uns aos outros. Fica uma atividade de fórum. Dá para fazer isso também, tá? É bem legal isso. Eu fiz algumas aulas, os alunos interagem por textos. Fica bem legal, tá bom? Então, é uma sugestão, tá bom? E aí você clica aqui em perguntar, ó. Tá? Na hora que você clica em perguntar, o que vai acontecer? A sua pergunta, ela vem aqui, ó, para a sua estação 1, tá? Ó, resume em poucas palavras. Vou clicar e arrastar, vou colocar aqui para baixo, ó. Tá? E aí, nós terminamos, pessoal, de montar a nossa estação 1, tá? A estação 1, ela é montada dessa forma, tá? Igualzinho que vocês viram aí. Você vai ter uma sala de Meet. Você vai ter um texto. Aqui, no caso, eu estou dando o exemplo de um texto, mas poderia ser um vídeo, poderia ser um podcast, poderia ser uma lista de exercícios, por exemplo. Poderia ser um capítulo de um livro. E uma atividade, tá? E aí, o aluno, ele vai ficar dentro dessa estação 1 aqui, o tempo que você determinar para ele, para esse grupo, no caso, na verdade, né? Ficar aqui dentro dessa estação. Vocês vão determinar. Se é 20 minutos, se é 15 minutos, se é 10, se é 30, né? Às vezes, ele manda muito tempo, na verdade, né? Então, vocês podem determinar isso, ok? Essa sim, professora Daniela. Eles podem ver as respostas uns dos outros, mas o que aí você colocou no sistema de fora. Mas é só você desflegar ali, que a resposta chega somente para você, tá bom? Ok, gente? E aí, a mesma sistemática, pessoal, é para as outras estações. É igualzinho, tá? É totalmente igual. Você vai colocar o Meet, você vai colocar o texto, o vídeo, enfim, tá? Para o aluno. E aí, você vai montando. No caso, eu vou descompartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? E vou voltar para a minha tela lá no nosso Google Classroom, tá? Para vocês darem uma olhadinha na sala, tá? Que lá já está montado. O que eu fiz dessa... Igualzinho, da mesma maneira que eu fiz aqui com vocês, vai estar ali. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É legal que vocês estão dentro dessa sala de aula, né? E vocês podem ver. Bom, já está todo mundo vendo aí a minha tela. Tá, vamos lá, ó. Olha só, é igualzinho, o mesmo exemplo, tá? Aqui na estação 1, né? Que é aproximação à temática, né? A sala virtual, né? Que eu montei lá. O texto de introdução à matemática, que é o mesmo texto, tá? E a pergunta, tá? Responde em pequenas... Em poucas palavras aí, tá? Depois vocês podem até entrar aqui, pessoal, e explorar, tá? Vocês podem entrar aqui nessas salinhas e responder as perguntas que estão aqui, tá? Assistir. Fiquem à vontade, a sala é de vocês também, tá? Nós temos aqui, ó, a estação 2. Deixa eu comentar as demais estações com vocês, tá? Na estação 2, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei um vídeo para eles, tá? E aqui, nós temos a sala virtual, né? Também, né? A sala do MIT, tá? E aqui embaixo, ó, nós temos o vídeo, ó. Olha só. Aqui, ó, o que eu coloquei para os alunos, ó? Assista e discuta em grupo sobre o vídeo de matemática aplicada. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que assistir esse vídeo de dois minutos, tá? Vão ter que discutir com o grupo deles, dentro dessa linha de MIT. E aqui, ó, o que eles vão ter que fazer, ó? Baseado no vídeo e nas discussões em grupo, redige um pequeno parágrafo sobre matemática aplicada no mundo real. E poste aqui na atividade. Um arquivo com o grupo todo, na verdade. Então, um arquivo para o grupo. Você pode pedir para o grupo, ou pode pedir individualmente, tá? Fica a sua critério, tá? Estação 3, tá? O que nós temos aqui na Estação 3? Um exemplo, uma análise, um exemplo de exercício de pesquisa operacional que é da área de matemática, tá? Então, eles vão ter que analisar esse texto aqui e analisar a estrutura do cálculo, tá? A respeito do exemplo. E aí, o que eles vão ter que fazer de atividade aqui? Baseado na análise do artigo, nas discussões em grupo, construa um outro exemplo, né? De matemática aplicada no mundo real. Então, baseado nesse exemplo que eu dei para eles, eles vão ter que produzir algum case, ou então alguma estrutura de cálculo, ou então algum problema de matemática para poder postar aqui. Um arquivo para o grupo todo também contendo os nomes, tá? Eles vão ter que postar aqui também, tá? Aqui na última estação, é um podcast, pessoal, que eu coloquei para eles. O podcast que geralmente está também no YouTube. O YouTube tem muito podcast também, tá? Vocês podem utilizar. Então, ouça o podcast e construa um mapa mental de matemática aplicada, tá? E aqui, o que eles têm aqui na atividade? Olha só que bacana. Eles vão ter que criar, né? Eles vão ter que discutir, escutar, analisar o podcast, discutir e construir um mapa mental. Aí eles podem construir no Google Sala de Aula, no Google Sala de Aula, não, no Google Slides, podem construir no Jamboard, podem construir onde vocês quiserem que eles construam, tá? Uma ferramenta de design, pode ser no Canva. Deixe eles... É bom que você oriente eles a utilizar alguma ferramenta mais visual, que o mapa mental é uma ferramenta visual, tá bom? Então, eles vão construir e vão postar aqui para vocês, tá bom? Então, terminada todas as estações, né? Todo mundo rotacionando aqui, né? Todo mundo vai voltar para a sala principal, tá? E aí, aqui na sala principal, você vai fazer o fechamento da atividade com os alunos, né? Perguntar para eles as dificuldades, falar como é que foi com as dificuldades, vocês gostaram, não gostaram, onde que vocês perderam mais tempo, tá? Então, como controlar o tempo dos alunos na sala das estações? Igual que eu falei, professora Nilce, ou você pode estar conectado em todas as salas, né? Ao mesmo tempo, observando os alunos, dá para fazer isso. Você consegue estar simultâneo. Ou você pode estar aqui dentro, né? Da sala principal, e falar para um dos alunos estarem conectados aqui, porque aí você passa essa mensagem de rotacionar para esse um. E esse um, ele está conectado lá na salinha também deles, e eles falam assim, ó, pessoal, acabou, vamos rotacionar. Então, eles rotacionam. Dá para fazer dessas duas formas, tá? Você pode fazer a divisão, tá, professora Luciene? Você faz, tá, do jeito que você quiser. Pode ser com 5, com 6, com 8, com 12. Eu já fiz até com 15 alunos por grupo, tá? Dá para fazer bem isso daí, ok? Pessoal, alguma dúvida da montagem aqui? Tá boa a cadência da explicação. Não estou narrando o jogo, não, né? Bom, gente, vamos lá. O que eu quero de vocês agora, tá? A explicação, ela foi um pouquinho mais longa, né? Tudo, enfim, né? Mas era necessário, né? Para vocês entenderem a lógica. O que eu quero que vocês façam agora, né? Quero que vocês coloquem a mão na massa, tá? Sem problema, o senhor Eliane vai ter a gravação, tá? Vamos lá. Vocês vão, com a sua conta de Gmail, tá? Vocês vão acessar aí o Google Classroom, igual eu fiz, tá? Aí com vocês, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma estação. Uma estação só vocês vão criar, tá? Vocês vão criar as quatro. Somente uma para vocês poderem ter contato, né? Tentar criar, tá? Vocês vão criar uma sala de Google Meet para os alunos se reunirem, tá? Da mesma maneira que eu fiz. Um conteúdo para a parte teórica pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser um texto, o que vocês quiserem, tá? Uma atividade prática pode ser uma pergunta, pode ser um questionário, pode ser qualquer outra atividade que venha à sua cabeça, tá? E aí, você fala assim, ah, professor, mas eu estou no smartphone, como é que eu faço? Pessoal, papel e caneta. Façam a estrutura, né? Copiem a estrutura com papel e caneta. Façam assim, como que você faria, por exemplo, dentro do Google Classroom. Não tem problema. Inclusive, é até sadio que você faça isso, tá, gente? Fazer a estrutura no papel, não tem problema. Depois, quando você tiver o seu computador, você pode tentar construir, sem problema nenhum, tá bom? E aí, eu vou dar para vocês, pessoal, de 10 a 15, vou dar 15 minutos para vocês construírem, tá? E aí, ao final desses 15 minutos, eu vou pedir para quem se sentir confortável compartilhar a tela, tá? Para poder mostrar o que fez. Pode ser? Aceita o desafio? Bora? Então, é o seguinte, ó, eu vou descompartilhar a minha tela aqui, tá? Ah, uma dica para vocês. Caso vocês precisem, pessoal, olha só, tem prints de tela aqui, ó, com passo a passo, tá? Para vocês verem como que cria cada uma desses espaços que eu criei para vocês. Vocês podem ir olhando no print de tela, vai colando no print de tela, vai olhando, né, como que cria, tá bom? Uma estação, professor Eliane, tá? Só uma, só para vocês poderem ter o contato, ter o gostinho, tá bom? Agora são 9 e 51, tá? As... 9? Espera aí. Que horas são agora, gente? Ah, 19. Agora são 10 para as 8, pessoal. As 20 horas e 5 minutos, a gente volta para vocês mostrarem o que vocês criaram, tá bom? Eu vou descompartilhar a minha tela aqui, tá? Abram aí o documento para vocês tentarem criar, tá bom? Vão tirando dúvida comigo aqui no chat, eu vou deixar aqui o meu microfone no mudo para não atrapalhar o raciocínio de quem está fazendo exercício, tá bom? Para a gente não ter ruído aqui na sala. E aí 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 vídeos, tá, aqui no, aqui dentro do material, ó, é só você clicar aqui, ó, adicionar vídeo aqui do YouTube, você clica aqui, ele vai abrir uma interfacezinha, aqui você pode colocar qualquer termo, por exemplo, literatura, tá, você coloca aqui, ele vai trazer um monte de vídeo, aí você pode colocar, isso aqui não é um caso de vídeo, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser um arquivo do seu drive, por exemplo, um artigo, capítulo de livro, o que vocês quiserem, tá, pessoal, vocês podem colocar, clicar aqui, e pode inserir. Tentei fazer aqui, mas não ficou bonitinho, não, porque foi muito rápido. Não, que pouco, não. Eu consegui até a parte de copiar o link na estação 1, né, na criação do link, mas aí quando a gente chega na criação do link, aí, meu Deus, eu vou botar esse link a onda agora, aí volta lá pro início, não acha mais o que botar o link e dá todo... Eu acabo na parte de... Acabei de... Pronto, me atrapalhei aí na metade, eu não sei não, pronto, foi o link. Eu sei que um link apareceu. O link você vai pegar ele de lá do seu... Da do Google Agenda, no caso, né, da sua agenda. Vou abrir ele aqui, no caso. Professor Júlio... Vai copiar ele aqui. Professor Júlio, desculpe, eu não estou lhe ouvindo, viu? Não estou lhe ouvindo, eu estava lhe ouvindo até antes, agora não estou mais. Vocês me ouvem, pessoal? Normal. Eu ouço normal. Eu acho que é você aí, Elmir. Sim, eu ouço. Tá normal, acho que é o defeito... Normal, professor, normal, aqui. Fala para ele apertar F5 e atualizar. É, pode ser. Aí, ó, dá uma... Então, gente, ó, você vai pegar o seu link de acesso... Esse aqui é um exemplo, né, ó. Você vai pegar esse link aqui embaixo, ó, né. Depois que você pegou esse link aqui, você dá um CTRL C em cima dele. Aí você pode até fechar aqui, ó. Pode fechar aqui, não tem problema nenhum. Você vai sair aqui do seu... Do seu agenda. Vai vir aqui na sua sala de aula, tá. Vai clicar aqui em criar. Vai clicar aqui em material. E aqui você vai informar que como... Toda vez que envolver link do Google Meet, o pessoal é uma sala virtual, tá. Que aí vai ser a... Ou você pode chamar de estação 1 também, tá. Estação 1, ó. E aí, pra você colocar o link, é esse crizinho aqui, ó, da correntinha, ó. Adicionar link, ó. A hora que você clica nele, você cola ele aqui, ó. Tá? Aí põe adicionar link. Pronto. Eu tava na parte de adicionar o anexo, professor, mas não deu tempo. Ah, entendi. Não, tranquilo. Não tem problema. Eu consegui colocar tudo, mas não sei se ficou com muito sentido. Tá. Não, então. Depois você pode até voltar. Porque depois você ajusta. Você pode arrastar, né. Daí depois você muda. Não tem problema nenhum. Ó, vou colocar aqui na estação 1. Só pra vocês terem como exemplo aqui, tá. Aí às vezes fica com uma bagunça aqui, né. Você fala assim, nossa, que bagunça. A estação 1 tá lá em cima, não sei o quê. O que você pode fazer? Você clica aqui, a hora que você clica com o mouse, ó. Olha só o que ele faz, ó. Tá vendo? Você pode arrastar pra onde você quiser, ó. Tá. Até alguns materiais também. Às vezes você colocou dentro da estação errada. Às vezes esse texto aqui não é aqui. É aqui na estação 0, por exemplo. Tá. Você pode clicar nele, ó. E arrastar pra cá. Tá vendo? É só clicar e segurar. Tá. Ele arrasta, você solta. Ele vai pra estação que você quer. Tá. Então é bem arrasta e solta mesmo. Tá. É bem simples. Bom, mas vocês não vão escapar de mim. Quem quer mostrar aí pra gente, por favor. Vamos lá, quem se sente confortável. Posso mostrar, professor? Pode ser. Vamos lá. Pode ser. Professor, só uma dúvida. É. Pode falar. É, como que faz pra postar? Porque aqui no meu computador não tá aparecendo postar. Essa partezinha alaranjadinha aí. Ah, é um botão. Na verdade, ele é... É, ele tem o termo postar mesmo. A professora Daniela vai compartilhar a tela ali. A gente pode aproveitar a tela dela. Vamos lá. Eu consegui criar, mas não consegui postar. Tá. Tá dando pra ver aí, prof? Sim. A professora Daniela já toda... Olha só, já tem até o gifzinho na... Depois eu vou ensinar vocês a criarem esse gif aí pra colocar no banner, tá? É a minha sala de teste aqui. Ah, é? Não, eu também... Nossa, tem um monte de sala de bagunça aqui. Meu Deus. Sala de teste. Pode falar aí, professor. Então, aí eu coloquei aqui, né? Fiz a estação 1, que você falou que era pra fazer só uma, né? Isso, é. Daí, primeiro a sala virtual, né? Aham. Coloquei o link aqui. Ok. Não deu tempo de escrever quase nada aqui, mas... Tá aqui. Tá. Ok. E aí coloquei um material de estudo em PDF. Legal. Pra eles acessarem, né? Legal. Olha que bacana. Sobre física, o que é a física, que seria assim, para o primeiro dia de aula, os alunos conhecerem o que é a física, né? Aham. Falar sobre os cientistas e tal, e o que que ela estuda. Aham, tá. E aí, por fim, uma pergunta pra eles aqui, né? Tá. Ok. Que seria... Aham. Porque estudar física é importante mesmo se você não for ser cientista nem professor de física. Ah, que legal. Excelente, professor. Muito bom. Tá vendo? Então, esse é um exemplo de estação, viu? Se você viu que ela colocou slide ali, né? No material. Poderia ser slide. Poderia ser um texto. Poderia ser um e-book. Poderia ser o que vocês quiserem, tá? Vou aproveitar a sua tela, professora Daniela. Por gentileza, clica ali em criar, por favor. Esse botão, tá? Vai criar. Pode clicar em material, por favor. Ou postar, a professora Nárcia, que você estava perguntando. O que que vai acontecer? Você precisa completar, na verdade, aqui, esses dados, né? Por exemplo, o título ali no caso, né? Coloca qualquer coisa aí, por gentileza. Olha lá, tá vendo? Aí, o botão preto lá no canto superior direito da tela lá, ó. Aí, ele... Ele habilita. Tá vendo? Ah, tá. Eu vi. É isso aí, tá? É que, às vezes, ele fica cinza, porque não tem nada preenchido, né? E aí, ele não deixa postar, tá? Professor. Aí, quando ele posta, aí ele vai para a página anterior, né? Isso, exatamente. Coloca lá. Aí, aparece. Aí, tem que... Acho que eu fiz. Tem que selecionar o tema aqui, ou criar um tema, né? É. Pode fazer dos dois pontos. No caso, eu estou colocando na estação 1 aqui. Isso. Pode falar, Flávia. Oi. No caso, quando a gente já tem uma turma selecionada, há necessidade de postar, ou quando a gente faz a criação dessa atividade, ele automaticamente é direcionado à turma, aos alunos da turma. Se você estiver criando uma turma nova, isso é uma boa pergunta, professora Flávia. Excelente você ter comentado sobre isso. A rotação por estações, pessoal, você pode criar uma turma nova só para aplicar a metodologia, coisa que a gente fez aqui hoje, ou então você pode criar dentro de uma sala que já existe, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá minha sala de aula de química, por exemplo. E eu quero criar a rotação por estações ali dentro daquela disciplina que eu já tenho, daquela sala de aula. Você pode criar lá dentro. E aí, todas essas atividades, textos, vídeos, podcasts, vão chegar para essa turma. Os alunos vão ser notificados. É importante vocês conversarem com a turma, que vai chegar muita notificação para eles, né? A gente vai estar montando, né? Toda vez que a gente posta, vai chegando notificação, né? É só avisar eles, pessoal, fique tranquilos que vocês vão receber a notificação, só que não é para mexer ainda. Só no dia da aula. No dia da aula, vocês... A gente vai mexer. Ou vocês podem colocar também programar, né? Ao invés de postar, vocês programam para poder postar a atividade. E aí, isso vai aparecer no momento da aula para eles. Assim, eles não ficam doidos em casa, né? Recebendo notificação. Tá bom? Parabéns, professora... Professora Daniela, obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Legal, ficou muito bacana. Tá? Bom, gente, deixa eu... Só finalizando aqui, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, passar mais alguns recadinhos que são essenciais, tá? Para vocês poderem aplicar a rotação para estações. Que eu quero, de fato, que vocês realmente saiam daqui e programem essa aplicação. Programem por quê, pessoal? Porque precisa programar primeiro, tá? Não dá para sair aplicando, vamos dizer assim, né? Eu passei o conteúdo aqui para que vocês pudessem aplicar. Mas é importante a gente planejar, tá? Porque como mexe muito com a turma, então é bom a gente preparar os meninos para a gente poder fazer a aplicação. Tá bom? Bom, aqui a gente já viu, né? No caso. Parabéns a todos aí. Mesmo que você não tenha conseguido terminar, gente, não tem problema. A ideia é essa. A ideia é que vocês tenham contato. Vocês vão perceber que o simples só de vocês terem tentado fazer, já vai te transformar de alguma forma, tá? Então, é isso que eu quero... Aqui estão os prints de tela, passo a passo, para que vocês possam tentar depois fazer sozinhos também, tá? Se tiver alguma dificuldade, me manda o WhatsApp. Conversa comigo, a gente vai conversando. Não está sem problema nenhum, tá? Bom, aqui também tem um vídeo, pessoal. Tem um vídeo do meu canal também, explicando como criar a rotação por estações dentro do Google Classroom, tá? Então tem aqui o vídeo, esse link aqui, ó. Na hora que você clica, abre o vídeo lá no YouTube para que vocês possam aprender também com calma. Fazer com a sua... Tem a gravação aqui também, mas eu deixei o vídeo aqui também, que pode servir para alguém, às vezes, auxiliar aí. Pessoal, é muito importante. Você vai falar assim, ah, professor, mas é oba-oba, né? Esse negócio de rotação por estação, não sei o que, é modinha, não sei o que. É importante ressaltar, pessoal, que a rotação por estações, ele desenvolve habilidades e competências essenciais no aluno. E quais são essas habilidades e competências? Estímulo ao trabalho em grupo, então é legal até você sortear os grupos, então vai surgir muito mais criatividade, tá? Então os alunos desenvolvem essa habilidade de se trabalhar em grupo, tá? Aplicação de diversos formatos, pessoal, de conteúdos. Então você pode usar o vídeo, você pode utilizar texto, áudio, questionário, mapa mental, mapa conceitual, lista de exercícios, o que for melhorar aí o processo de aprendizagem do seu aluno, tá? Flexibilidade para o aprendizado do aluno, porque tem aluno que aprende mais ouvindo, tem aluno que aprende mais lendo, tem aluno que aprende mais assistindo, então você diversifica os formatos, tá? Então isso facilita demais, tá? Gestão do tempo, pessoal. Como tem tempo em cada uma das estações, você pode, os alunos vão trabalhar com isso, isso é muito bacana, eles vão gerenciar o tempo e as atividades, e é legal vocês determinarem até um líder para o grupo, pode ser até esse que fique conectado na sala principal, para puxar o pessoal, né? Porque às vezes o pessoal fica com conversa paralela lá dentro do grupo, é normal, né? Ficar falando do time, ficar falando do desenho, ficar falando isso e tudo o que. Então esse cara tem que ser o líder para falar assim, pessoal, beleza, vamos dar foco aqui, porque vai acabar o tempo, a gente não vai conseguir fazer a atividade da estação, entendeu? Então isso é muito legal. Desenvolve liderança nos alunos, gestão de tempo, gestão das atividades, então isso é muito bacana, tá? Sugestões, pessoal, para que vocês possam aplicar, tá? É muito importante que você realize o fechamento, né? Depois que você aplicou a atividade, coloque um formes para eles, para eles poderem responder, para eles colocarem as dificuldades, externalizar o que foi bom, o que foi ruim. Pessoal, não existe aula perfeita, tá? Mas sim constante aprendizado, igual o professor Alisson estava falando aqui. Tentativa e erro, gente. A primeira vez que vocês forem aplicar, pode ser que dê muito errado, mas não tem problema, uma tentativa. E o que é legal, pessoal, divida isso com os alunos. Fala, pessoal, a gente vai tentar fazer uma dinâmica, pode ser que ocorra alguns percalços aqui, alguns probleminhas, mas eu vou pedir paciência para vocês, que a gente vai chegar lá. E é legal que tem essa cumplicidade, e muitos dos alunos, eles abraçam a causa, entendeu? Porque eles estão vendo que você está tentando trazer algo diferente, tá? E compartilhar as experiências, né? Utilizar a tecnologia, pessoal, para facilitar o seu trabalho. Lembrando que era apenas uma ferramenta. Vocês perceberam que a gente utilizou o Google Classroom, os tópicos dele, os temas dele, para poder fazer as estações de aprendizagem, entendeu? Então, é a base para que a gente possa facilitar o nosso trabalho. E todas as pessoas, as metodologias ativas, são passíveis de adaptações. A pessoa adapte para a sua realidade. Teve uma professora, colega minha, ela tinha 120 alunos. Fala, putz, como que eu aplico rotação por estações com 120 alunos, né? O que ela fez? Ela dividiu a turma. 60 alunos ficaram fazendo uma outra atividade prática, e os outros 60 faziam a atividade de rotação por estações. E na outra semana, ela invertia. Entendeu? É uma forma, né? Uma questão extrema, né? De quantidade de alunos, né? Então, você tem que adaptar conforme a sua realidade, tá? Até com relação acesso à tecnologia, enfim, é bom a gente ter isso em mente, tá bom? Então, não se cobrem tanto. Adapte para a sua realidade. Ah, a professora... A professora Silmara, do Matemática Vida também, ela não está aqui, ela está em treinamento, mas ela compartilhou uma experiência que ela falou que ela deixou as estações para os alunos acessarem durante a semana. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é muito legal isso daí. Você pode deixar as estações no ar durante a semana e os alunos vão lá no tempo deles, no grupo deles, ou então individualmente, fazer as atividades. E aí você põe um tempo para eles. É claro que ele perde aquela dinâmica simultânea, síncrona de sala de aula. Mas é também uma possibilidade. Entendeu? Então, dá para flexibilizar desse jeito também. Ok? Antes de aplicar qualquer metodologia, pessoal, avaliar o contexto e o perfil da turma. Então, tem turma que engaja mais, tem turma que engaja menos, tem turma que tem que ser tranquilo. Quando eu vou aplicar rotação por estações, pessoal, com turma nova, que eu não conheço, o que eu faço? Eu pego metade do... Uma aula anterior, né? Eu preparo os alunos. Eu mostro exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui hoje. Para o pessoal, na semana que vem, a gente vai ter uma dinâmica que vai funcionar dessa maneira. Aí eu mostro as estações para eles, mostro as salas de MIT criadas, mostro, vamos fazer um teste, pessoal, vamos lá, vamos lá, grupo 1 vai lá para a sala 1, grupo 2 vai para a sala 2. Aí eles vão bater cabeça, tudo, enfim, isso, uma aula antes de aplicar, né? E aí no dia, eles vão chegar já treinados, entendeu? Então, é uma prática muito boa, pegar uma aula anterior que você for aplicar e treinar os alunos, tá? Porque aí no dia, é legal, porque aí o próprio líder já vai puxar o grupo, falar, galera, vamos, vamos embora, vamos fazer, tal, colocar esses caras para poder ajudar você, tá? Então, fica muito bacana. Tá? Bom, gente, a gente precisa fazer o uso da tecnologia, eu falei isso na palestra lá do Instituto Casa Grande, né? Para que a gente possa ser produtivo, para que a gente tenha tempo bem mais previsoso do que a gente tem, que é a gente mesmo, né, pessoal? A gente precisa cuidar da gente, a tecnologia está aí para nos ajudar, tá bom? Então, é isso, gente. O que eu pediria para vocês também agora? Preencher esse forms aqui de feedback, tá? É muito importante que eu saiba o que eu posso melhorar para vocês, tá? Para que a gente possa estar sempre melhorando, tá? E aqui, nesse penúltimo slide aqui, nós temos a emissão do certificado, tá? Então, o link está aí no material de vocês, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? O link para vocês poderem emitir o certificado de vocês, tá bom? Gente, dúvidas? Temos mais alguns minutinhos aqui, vão ligando as câmeras para a gente poder tirar a nossa foto, tá? Printa aí as telas, põe lá nas redes sociais para a gente poder realmente compartilhar. A professora Renata perguntou aqui, ó, qual é a ferramenta mais indicada para educação infantil? Jambord, Jambord que você consegue desenhar, treinar a habilidade fina deles, né? Então, eles, mesmo com mouse, né? Eles conseguem desenhar, conseguem colocar post-it, consegue fazer dessa forma, então, eu sugiro o Jambord, tá? Mas tem o Google Desenhos também que dá para fazer, tá? O que mais? Temos de dúvidas aí? Olha, sala cheia, gente, pessoal, caramba, bacana. Pessoal, liga os microfones, eu quero pedir uma salva de palmas para vocês, para vocês estarem aqui até essa hora, vamos lá. Salva de palmas. Parabéns a todos. Ninguém está aqui sem dúvida, falando no ouvido. Parabéns a vocês, pessoal, todos os que estão em parabéns, para vocês estarem aqui. Muito legal. Grupo do seu canal, tem professor Cássio? Tem sim, tá? Eu vou colocar lá no grupo da oficina, tá bom? E, deixa eu ver aqui, todo mundo já ligou as câmeras, beleza aí? Só não mande mensagem agora no chat, senão vai ficar no meio da cara da pessoa aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo pegar todos aqui, tem 47 pessoas, o Mosaico, ele mostra somente 49. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, sorriam, pessoal. Aê! Deixa eu revelar a foto aqui, deixa eu ver se é o que é. Deixa eu revelar a foto. Lembra que revelava a foto, gente? Mais um. O professor, se eu falo a foto do curso da próxima semana ou do próximo WhatsApp, qual vai ser? Vai ser, pessoal, vocês escolheram, tá? Trilhas de aprendizagem, a gente vai falar sobre trilhas de aprendizagem, tá bom? Que tem uma nuance aí de gamificação, a gente vai tratar disso também. Quinta-feira que vem, tá? Mesmo horário, mesmo, mesmo, eu vou ver se eu consigo manter esse meet aqui, não sei se vai dar, tá? Mas eu não sei se ele vai expirar, tá bom? E assim, pessoal, a ajuda de custo é a mesma, tá? Dez reais, tá? É a mesma coisa, eu vou colocar o link no Simpla e vamos que vamos, gente, tá? Aprender cada vez mais, compartilhe a experiência de vocês, pessoal, me marca nas redes sociais, deu errado, tenta de novo, me chama no WhatsApp, vamos conversar, enfim, tá bom? É isso. Gente, vai estar tudo dentro do Classroom, pessoal, a gravação daqui a pouquinho está no Classroom também. Não, gente, da próxima, do próximo, da próxima formação vai estar no WhatsApp. Vai, eu vou colocar lá no WhatsApp também, tá bom? Eu vou criar ainda hoje, tá? Que não deu tempo, hoje foi terrível. Professor, até 10 minutos antes de começar aqui com você, então foi uma correria danada. Professor, pode disponibilizar o certificado também? Sim, o link está aqui no chat, eu vou colocar lá no WhatsApp também, tá bom? Está aí no material também, no slide, número do slide, slide 29 do material de vocês, está o link para poder emitir o certificado, tá bom? Ah, e também para quem não pôde participar aqui também, simultaneamente, pode acessar também, eu estou até gravando aqui para deixar o recado, entra lá e emite o certificado também, sem problema nenhum, tá? Cargo horário de uma hora e meia, certinho, tá bom? Obrigada, professor, boa noite. Gente, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Alisson, obrigado pela... Boa noite, professor. Que ajudou a professora Daniela. Boa noite, foi um prazer. Ah, foi ótimo. Boa noite. Meu, gente. Bem-vindos a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor Júlio. Obrigado, parabéns pelo mestrado. Show de bola. Vamos juntos.